Hoje é dia, só abrir caixa cara aqui no CSGO.net, vamo que vamo! Salve rapaziada, aqui é o Nid, dessa vez galera, eu estou aqui no CSGO.net com 650 dólares aqui no site E hoje a gente só vai abrir caixa cara aqui no CSGO.net, caixa de 30 dólares, caixa de 100 dólares, caixa de 150 dólares Ou quem sabe até mesmo caixa de luva que custa até, que custa 229 dólares, véi Mas a minha meta rapaziada é uma faquinha nova ou uma luva nova ou uma skin cara que seja muito linda, fechou rapaziada? Então por isso que a gente tem tanta grana hoje aqui no CSGO.net, fechou rapaziada? Ninja também quer depositar aí no site como é que eu faço, véi É muito simples Entra aqui no CSGO.net e faz o login com o seu Steam Depois você clica aqui no verdinho E aqui você digita Ninja14, véi Vai te dar 25% de saldo a mais aqui no site de graça Depois é só clicar em recarga de saldo Ou se tu quer depositar por boleto, clica aqui em cima em Vídeos 2AP Opção boleto, digita aqui ó, Ninja14 pra dar os 25% E embaixo você bota o valor que você quer, depois é só clicar em recarga de saldo, fechou? Ninja, se eu usar o Ninja14, eu participo de algum sorteio ou ganho alguma skin de brinde se eu usar o Ninja14 Os dois Os dois Não tem essa de só sorteio ou ganhar só brinde, mano Você ganha os dois, mano Utilizou o Ninja14, preenche o formulário aqui da descrição do sorteio de uma K47 Aquamarine de 160 reais E para os 100 primeiros formulários feitos e válidos, eu vou mandar uma K47 Barroco Roxo de 7 reais Ou seja, mano, se tu depositar 1 dólar aqui no CSGO.net, eu vou te dar uma skin de 7 reais Ou seja, você vai ficar no lucro, você vai ter 1 dólar pra abrir caixinhas aqui no site Mais 25%, você vai ter o total 1 dólar e 25 centavos pra abrir caixinhas aqui no site Vai ganhar umas skin de 7 reais e ainda vai participar do sorteio de uma K47 Aquamarine E vai que você ganha, velho Ou seja, imagina se você depositou 1 dólar 1 dólar, se não me engano, é 4 reais e 50 Você vai ganhar umas skin de 7, já vai ter um lucro Imagina só se você ainda ganha o sorteio da Aquamarine, velho É lucraço, velho, lucraço absurdo e é só vantagem pra vocês, fechou, rapaziada? Então, vamos aqui, vamos abrir essa caixinha aqui no CSGO.net E vamos começar, rapaziada? Vamos começar abrindo duas Elon Musk, velho Duas Elon Musk, acho que vai dar 29 dólares, velho Caixa de 15 dólares, caixa extremamente cara Vamos abrir duas, só pra dar aquela aquecida E já começamos com a Asimov? Já começamos com a M4x4 Asimov de 25 dólares Deu 20, mano, Asimov, velho, deu 20 dólares a mais O que não pagou, rapaziada, foi a briefing Deu 26, gastamos 29, mas tá de boa O que vocês acham de abrir umas caixinhas de faca, velho? Logo de cara, logo, já meteu o louco, rapaziada Abrindo, sei lá, dá pra abrir 4 caixas Dá pra abrir 4 caixas de faca Abrimos 4 caixas de faca Aqui no CSGO.net, rapaziada Vamos ver essa parada aqui Se vai dar bom pra gente, rapaziada Vem uma Blatterfy Urban Duas Shadow que provavelmente não vai pagar muito E deu 400 a uns dólares, não tem problema A gente vai conseguir abrir Se eu vender as imóveis, dá pra gente abrir mais algumas caixinhas de faca, velho Vamos ficar com 521 Que eu tinha um saldozinho ali a mais de outro vídeo que eu tava fazendo aqui no CSGO.net também Não tem importância, rapaziada Tomo com 521 dólares, vou abrir mais 3 caixinhas de faca, velho Vamos ver se agora a gente pega esse lucro aqui no site, rapaziada Verá, velho? Uou! Talon Slaure, meu Deus Talon Slaure, rapaziada 452 dólares Então 661 Essa aqui me interessa Eu queria muito a Talon Doppler, rapaziada Porque, tipo, a Talon Doppler até com um overpayzinho é muito linda, rapaziada Sério, um Talon Doppler é uma coisa muito linda, velho Eu vou abrir aqui no Google uma foto de uma Talon Doppler só pra vocês terem uma ideia, velho Boa, rapaziada Essa aqui é uma Talon Doppler, rapaziada Factory New muito linda, velho A minha meta é pegar uma dessa aqui no CSGO.net, rapaziada Ou quem sabe uma luva E vamos que vamos, rapaziada Eu vou vender isso daqui, velho Deu 661 dólares, rapaziada Vou vender isso daqui e já tamo lucro de novo, velho Eu vou tentar abrir 4 caixas e dá pra abrir 5 Não, 5 ainda não dá, mas dá pra abrir 4 Mais 607 dólares Vamos ver se a gente fica no lucro dessa vez, rapaziada Vamos ver essa parada aqui, velho Será, rapaziada No Slip Autotronic tá melhor pra gente abrir 3, né, cara 4 não deu bom Eu 394 dólares Eu vou abrir 3 novamente, cara Vamos ver, velho Imagina, mano, uma Talon Doppler, velho Podia vir uma M9 fade, hein Será? Não vamos falar nada Vamos esperar vir algum skin maneira, né, velho Não vir skin maneira de novo Agora a parada já começou a ficar um pouco mais séria, velho A gente tá perdendo grana, rapaziada Vou abrir mais 2 caixas de faca só A parada aqui já ficou pesada A gente lucrou e vendeu o nosso lucro Mas vamos ver se a gente recupera, né, velho Ui, quase a Talon Doppler ali do lado, rapaziada Beleza Carambit Ultra Violet 295 dólares Top Tamo com 393, rapaziada Dá pra abrir mais 2 tranquilamente Podia passar Pelo menos era uma baionetazinha, né, velho Ambas não pagaram Dá pra abrir mais 2 Vou abrir uma do rápido Hum, quase uma compensou a outra, né, velho 264, velho 290 Eu tô querendo abrir mais 3 Magic Cases, cara Vou abrir mais 3 Magic Cases Que é uma caixa bastante cara aqui no site Não vou abrir 4, mano Porque vai que vem só item ruim aqui Pelo menos a gente vai ter uma grana ali guardada, tá ligado? A gente tem que recuperar os 600 dólares, velho Uou, Lurva e Shadow Nice, velho Lucramos, rapaziada Lucramos bastante Deu 304 dólares Tamo com 382 agora Eu vou abrir 10 Lula Molusco, velho Vai dar 260 dólares É grana, hein É grana Um pouco mais de mil reais, provavelmente, cara Azimov OniTaiG Vamos ver, velho Vai ter que ver os preços, rapaziada 43, 79 OniTaiG Ao total deu do 318 Deu lucraço pra gente 440 Temos 34 pontos de bônus ainda Dá pra mim abrir 2 da Operation Dust Beleza 444 Sobrou 10 pontos de bônus ainda Dá pra gente abrir 2 do QNS Bom, mas é lock, velho Nice 448 Rapaz, a gente podia chegar a 455 nele Pra abrir 3 caixas de faca Mas Acabou que não aconteceu Temos 449 só Mano, a gente tem que lucrar nessa caixa de faca aqui agora Rapaz A gente tem que voltar lá por 600 dólares E retirar alguma faca pra gente, cara Mesmo se for uma faca um pouco Um padrão um pouco menor A gente retira, né, rapaziada Tem problema algum Uou Cara, o Bitlore, meu parceiro 311 dólares Deu 408, velho Tamo com 553 Vou começar a abrir 3 caixas de faca de novo, mano Voltamos Abre 3 caixas de faca, velho Voltamos, rapaziada Vamos ver, vamos ver, vamos ver Nossa, tá o Marble Fade Imagina se fica, rapaziada Beleza Shadow, Bayonetta 300 Nossa, agora veio muita pouca grana, velho Pra 3 facas Veio pouca grana E vieram num estado muito ruim Aquelas facas ali, velho Bom, Bayonetta Blue Steel, mano Será que aí vem aquelas 170 dólares, mano? 225 Excelente Pagou pelo menos as 2 aberturas Dá pra gente voltar a abrir 3 Mano, veio uma faca de 400 dólares, mano Eu tiro pra mim, mano Sem problema algum, velho Olha a caixa de luva também, velho Vamos ver, rapaziada Não podia passar pra Ursos de Laurel, hein? Deu quantos aqui? Deu 278 Não vou abrir mais caixa de faca, rapaziada Vou tentar abrir uma caixa de luva Pra ver se vem alguma faca maneira Alguma luva maneira pra gente, né? Não, na caixa de luva só tem luva, né? E numa Hall e uma Dragon Lore Vamos ver, rapaziada Um Bronze Murph, velho Não sei se vai pagar, velho Espero que sim, né? 190 dólares Não pagou Vou abrir mais uma Vamos ver, rapaziada Hum, a bronze é de 100 dólares, rapaziada 152 Temos 164, velho Vou tentar abrir uma caixa de faca Modo rápido Perdemos grana, hein? Uh, 211 Voltamos Tivemos grana de novo Acho que eu vou abrir Magic, cara 79 pontos 19 pontos bônus ainda Dá pra gente abrir mais Magic, rapaziada Vou abrir uma do Flame Modo rápido Se a gente conseguir pegar 7 dólares Eu abro 10 Lula Molusco, velho 255, mano 5 doletas Se não a gente abre a X-Dog 26 É, provavelmente não vai dar pra gente abrir 256 Eu vou então arriscar na Magic, rapaziada Vai dar pra abrir 4 Magic Não vai dar Vai dar pra abrir 3 Magiczinha 213 dólares, rapaziada Vamos ver se a recuperação vem nessa caixa, velho Tem que vir, velho Vamos ver Fica, fica, fica Fica, Faire Serpent Nice Faire Serpent é lucro 243, 334 378 Novamente eu vou abrir 2 caixas de faca Mano, esse vídeo aqui vai ficar longo Mas é por um bom motivo, velho Estão abrindo caixa cara E tentando pegar uma faca nova pra mim Ou uma luva, né, velho A gente abriu caixa de luva Não vem nenhuma luva do meu agrado Mas tá tranquilo, velho Shadow Crimson Web Gutsinha Ambas não pagam a caixa Do 200 dólares Só 277 Eu vou abrir 10 Lula Molusco de novo, rapaziada Vou arriscar em 10 Lula Molusco de novo 260 dólares Imagina, vem uma poça e uma Faire Serpent Na mesma caixa, velho É esturo É esturo, rapaziada Não veio nem poça e uma nem Faire Serpent Anitais de 100 dólares Nice, mano O resto tem que vir em padrão Padrão 285 dólares Padrão zero, rapaziada 302 dólares Vamos voltar pra caixa de faca Vamos indo e voltando, rapaziada Vamos que bores Por alguns centavos não vai dar pra abrir 2 303 dólares, rapaziada Eu vou tentar partir pra Magic Então vou abrir 4, velho 284 dólares 4 Magic Keys Mano, vem uma Poseidon, cara Só a Poseidon E já paga todas as aberturas, velho Só vindo a Poseidon, velho Hum, agora eu não vi, velho Só a Neon Revolution, velho Perdeu muita grana Tipo, muita grana Vou tentar abrir 2 Ah, veio 153 Agora pagou 195, 10 Yellow Musk Será que vai pagar bastante, velho 15 25 dólares 154 pagou, velho 199, rapaziada 199, vou abrir mais 10 30 dólares 17 149 pagou, velho Tamo com 198, rapaziada Deu 149 também, né Pra abrir, né 198 dólares, cara Eu acho que eu vou abrir, velho Deixa eu ver, rapaziada Eu vou abrir uma New Knife, velho Vou abrir uma New Knife Eu vou arriscar Vai que vem uma Classic Kick Knife, né, velho De 400 dólares aí da vida, velho Vê Achei ele é do Crimson Web, cara Espero muito que pague 159 dólares 160 dólares Nice, pagou Excelente 200 dólares, rapaziada Dá pra gente abrir, velho 200 doletas Vou abrir 10 Team Spirit, velho 10 Team Spirit, 112 Oh, velho Uma P90 de 48 dólares Nice, velho Dos 170 dólares Tá aqui, tamo com 258 Rapaziada Outra caixa é muito igual A Team Spirit e a Kuwait Eu vou abrir 10 também, velho 13 dólares 27 Duas Imperatriz de 27 dólares Do 149 deu lucro Tá dando lucro isso daqui pra gente 6 pontos bônus, rapaziada Vou abrir uma do Ryan Keys, mano 3 do Alim Uma Feita de Zebra, rapaziada Vai dar 299, se eu não me engano Vou abrir 10 dola, velho Em modo rápido mesmo Vamos ver 40 Uh, caralho 40 dólares, mano Deu 2, 3, 4, mano Quase eu lucro Mano, 2, 3, 4, rapaziada A gente pode fazer uma parada aqui, velho A gente pode tentar, velho Abre 10 da Assault, velho Porque se vir uma OG Hot Rod pra gente É tipo 100 dólares, tá ligado? Pô, muito MP9, cara MP9, se não me engano, 16 dólares É isso aí mesmo Deu 142, cara Que caixa é essa? Vou abrir mais 10, rapaziada Que isso, velho Hum, agora não fez Oh, veio uma Hot Rod Nice Só Hot Rod paga bastante 100 doletas Caraca, 161 dólares, mano Vou abrir mais 10, cara Que isso, mano Imagina, vem uma Glock Fade, rapaziada Nossa, seria excelente, hein Não veio nenhuma Provavelmente agora não vai dar lucro pra gente Do 126 deu lucro, cara Vou abrir mais 10, rapaziada 127 deu lucro Vamos abrir mais 10 aqui Ô, Hot Nossa, 250 dólares 513 Caraca, velho 61 agora Mais 10 Nice, cara 432 dólares, rapaziada Que isso, velho 509 Hum, agora não deu lucro 114 deu lucro Que que isso 240 dólares, rapaziada 639 dólares Essa caixa aqui Tá excelente, meu parceiro Tá muito bom, mano Que isso, rapaziada 645 já Caraca, velho Só vir uma Hot Rodzinha pra fechar 700 Nice, cara Nice, mano 174 Tamo com A caixa que deu lucro pra gente, velho Vamos voltar a estaca zero E abrir 4 caixas de faca, velho Só vamos, rapaziada Só vamos, meu parceiro Será que vem alguma faca maneira aqui pra gente, velho Uou, uou, uou Talon Carambit Flip, rapaziada Excelente 807 dólares, rapaziada Deixa eu ver o estado dessa Talon aqui, rapaziada Vamos ver o estado dessa Talon aí, velho Talon Crimson Web, rapaziada Provavelmente, rapaziada Hum, ela é o que? 319 dólares, velho Caraca, mano Pode vir a Minimal Air, rapaziada Pra gente, velho Vamos ver uma Talon Minimal Air no Google, velho Bom, rapaziada Se liga, mano Essa Talonzinha aqui, rapaziada Tá linda demais, velho Se vir a Minimal Air pra mim É excelente Fechou, rapaziada Então o que que eu vou fazer nesse vídeo aqui, mano É combinar muito com a minha Bloodpot, rapaziada Mas eu combinar muito, mano É essa Talon com a minha Bloodpot, velho Tamo com 800 dólares aqui Mais 116 Eu vou fazer o seguinte, rapaziada Eu vou solicitar essa Talonzinha aqui Se vir a Minimal Air Eu vou lucrar uns 200 dólares Provavelmente pode ser uma Star Trek Fio de testes, rapaziada Mas eu espero muito que seja Uma Minimal Air, rapaziada Que no caso seria muito bom, velho Vamos dar uma olhada nessa Flip Lore aqui também, rapaziada Vamos dar uma olhada na Flip Lore A Carambit Tenin já não vou tirar Porque eu já tenho uma Doppler A Flip Lore também me interessa Mas é uma veterana de guerra Então eu não vou retirar, rapaziada Vou esperar a Carambit chegar Fechou, rapaziada Já já eu volto, velho Rapaziada, enquanto tá chegando a minha faca lá, velho Eu vou tentar abrir umas 4 caixas de faca, velho Vou abrir 2 Dust2 normal Beleza 628, vou tentar abrir mais 4 caixas de faca Pra ver se a gente pega outra faca maneira também, né, velho A minha intenção era pegar uma Talon, rapaziada Ou, eu só não queria a Slaure Que eu prefiro, eu ia preferir a Doppler Mas essa Crimson Web tá linda, velho O que a gente pegou aqui? Pô, pegou uma Slaure, rapaziada Excelente também 452 dólares Estamos com mil dólares aqui no site Estamos com mil dólares aqui no CSGOFONTENET 956 E essa Talon Slaure Eu também quero ver o estado dela, rapaziada Também quero ver o estado dessa Talon Slaure aí Vamos ver, rapaziada A Talon Slaure, rapaziada Veio 452 dólares Pode ser uma Minimal Year Se for a Factory New, é 600 dólares, rapaziada Eu acho que eu vou solicitar também, rapaziada Eu acho que eu vou solicitar Essa Talonzinha Pra gente ver o estado das duas, fechou? E a que for o melhor estado Eu vou retirar, fechou, rapaziada? Então já já eu volto aí, velho Boa, rapaziada Voltei E a Talon, velho Lá no CSGOFONTENET Vocês lembram que eu ganhei uma de 450 dólares, velho Se liga só 450 dólares Mas é que no CSGOFONTENET Ela seria uma Minimal Year A Factory New seria 620 dólares Quase 200 dólares a mais E seria, mano Muito difícil vir uma Factory New pra mim Mas olha o que que aconteceu, cara Veio uma Factory New pra mim, mano Nova de fábrica, rapaziada Excelente Eu vou aceitar essa trilha aqui, rapaziada Com certeza Não vou olhar nem float, velho Só por ser Factory New Eu não olhei no game Eu só botei pra inspecionar, rapaziada Vou confirmar essa conteúdo da troca aqui 450 dólares, rapaziada Minha nova faca Mano De 600 dólares, rapaziada Vamos ver no game Nossa Tá linda, velho Tá muito linda, rapaziada O float dela deve ser 0.05 ou 0.06, mano 0.06, rapaziada Isso aí, velho Mano Mas tá muito linda Essa é a minha nova faquinha, rapaziada Talon Slaughter, velho Muito linda Deixa eu entrar aqui Dentro do CSGO, rapaziada Dentro do meu inventário E eu quero ver o preço dela, rapaziada Eu quero muito ver o preço dela Dessa Talon Slaughter Factory New, cara Ela tá valida, rapaziada Em 2 mil reais, velho 2 mil reais, rapaziada Excelente Mano, é 2.500 reais ela, né Rapaziada 2.500 Algumas são medidas 2.000 2.500 Excelente, rapaziada Muito bom, ó O preço dela tá a partir de 2.500, rapaziada Ou seja Minha nova faquinha De 2.500 reais Aqui no CSGO, rapaziada Muito top Valeu a pena, rapaziada A gente abre caixinhas Assault Deu um lucro muito bom pra gente A gente terminou no CSGO.tr Com 1.000 dólares E conseguimos retirar uma faquinha nova Pra mim, rapaziada Uma Talonzinha Slaughter Linda demais, rapaziada Eu vou equipar ela aqui, rapaziada De CT e de TR Se liga no kit, rapaziada É da Kablant Pot Com Talonzinha Slaughter Moleque Agora sim, rapaziada Agora o kit tá formado Só falta ter Uma glockzinha Vermelha, né, velho Vamos ver, rapaziada A gente tem uma glockzinha vermelha Deixa eu clicar aqui Uma glockzinha vermelha Deixa eu clicar aqui A gente tá com a conexão dos itens Não tem nenhuma glock vermelha ainda Então, mano A gente vai ter que ganhar Uma glock vermelha Na no CSGO.tr Ou algo assim Fechou, rapaziada Então o que eu vou fazer Eu vou aqui No mapazinho, rapaziada Pra mostrar a minha nova Talonzinha pra vocês Fechou, rapaziada Transcrição e Legendas por Quintena Coelho